Boa noite, é você que acompanha o Cidadania em todo o Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Dados do último censo realizado pelo IBGE no ano de 2010 apontam que quase 51% da população brasileira já se declara negra ou parta. E a maioria dessas pessoas são mulheres. As estatísticas mostram que a população negra cresce. Com ela devem vir políticas públicas que visem construir uma sociedade mais igualitária. Um evento que será realizado aqui em Porto Alegre nesta quinta-feira vai discutir essas políticas públicas, levando em conta o papel das mulheres negras na nossa sociedade. Para falar sobre este assunto recebemos hoje no Cidadania a assistente social, especialista em violência doméstica e presidente da ONG Sempre Mulher, Vera Lúcia Sintra. Também participa da nossa conversa a psicóloga e coordenadora de projetos da ONG Sempre Mulher, Maria Luísa Oliveira. E você, como sempre, que está nos assistindo, pode participar ao vivo do programa. Além do Twitter, arroba Cidadania TVE, você também pode participar pelo telefone 3230 1530. O que você pensa nos interessa muito, então participe do programa. Ligue para a gente. Primeiro, quero agradecer pela presença de vocês. Muito boa noite. Boa noite. E a gente agradece o espaço. Vera, a gente comecei falando de alguns dados, né? Que a população cresceu o número de pessoas negras e pardas, né? Consequentemente, com a maioria da população brasileira é de mulheres também. Essa cresce o número de mulheres que se declaram negras ou pardas. Essa declaração teve que a população negra efetivamente cresceu, ou as mulheres, as pessoas estão se afirmando mais à sua raiz cultural? Acredito que as pessoas estão cada vez mais se reconhecendo, né? E podendo se manifestar enquanto negras. E também eu acho que existe uma outra questão que é os documentos, a documentação agora já existe, em alguns casos, o item cor, o item etnia. E isso facilita para que as pessoas se identifiquem e se coloquem, né? Então tem uma forma de estar podendo mensurar isso, né? Tu falaste que as pessoas estão se manifestando muito mais, né? Como é que é essa manifestação da população negra, da cultura negra? Então, direto no nosso atendimento, porque a nossa percepção, ela é a se dar através do atendimento social que se faz na entidade. A gente tem 10 anos, 11 anos, na verdade, de atuação dentro do Sarandí. E ali, no nosso atendimento social cotidiano, a gente percebe a forma como as pessoas se colocam e a busca dos seus direitos nessas áreas, né? A questão da mulher e das suas especificidades, da diversidade e tudo mais. Maria, tu trabalhas com essas pessoas que fazem parte, que vão lá na ONG, sempre mulher, procurar ajuda ou elas vão lá para se afirmar também culturalmente? Qual é a... Uma das formas de intervenção e um dos espaços em que eu trabalho na instituição é exatamente poder acolher a população beneficiária do programa Bolsa Família, que é um dos programas da Política Nacional de Assistência Social. Programa que tirou milhares de pessoas da miséria nos últimos anos, né? Que é um programa de transferência de renda, que nos últimos anos tem revelado impactos significativos e que a avaliação, as avaliações desse programa dão conta de que, quando bem executado, realmente significa uma possibilidade de superação das situações de vulnerabilidade social. Não significa que resolva todos os problemas, mas é uma ferramenta importante para a busca e o alcance dessa superação. Se pode observar também que a maioria das pessoas que acessam esses programas da assistência social, a maioria da população beneficiária, se constitui da população negra. E como uma das diretrizes do próprio programa Bolsa Família é que ele seja realizado e executado especificamente para as mulheres, são as mulheres negras as suas principais beneficiárias. É interessante o programa que o cartão, quem recebe é a mãe, né? É a mulher. Isso já modifica também, né? É uma das diretrizes do programa compreender que as mulheres têm um papel também estratégico de poder gerenciar os recursos das famílias. Nós valorizamos isso, mas temos que compreender também que muitas vezes fica uma sobrecarga de responsabilidade para as mulheres com tudo isso, né? Porque o programa, ele se constitui do que são as chamadas condicionalidades. Quer dizer, para se manter no programa, a família precisa realizar algumas condições, como atendimentos e saúde, exatamente. Não é apenas dar o dinheiro, sim. Não é apenas receber o dinheiro, é. Tem toda uma série de itens que devem ser levados em conta, né? Claro. E aí se corre o risco de acabar ficando, então, uma sobrecarga sobre as mulheres, porque acabam sendo as mulheres que têm que dar conta da saúde, da educação das crianças. Nessa questão que a gente vai ter o seminário amanhã, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais, né? Chamar o nosso telespectador para participar do seminário que acontece amanhã. Um estudo feito pela Universidade do Rio de Janeiro, com base nos dados do Censo também, aponta que dos jovens que não trabalham e nem estudam, cerca de 41% são de mulheres negras ou pardas. Onde é que está o problema, assim, para essas mulheres poderem chegar à universidade, chegar à escola muitas vezes, né? E ao mercado de trabalho, Vera? Eu acredito que tem uma questão que possa se dizer que ela é herança cultural do nosso período lá da escravatura, aquela coisa que a gente traz de longe, e até chegar nesse avanço maior de poder estar introjetado essa coisa de acesso melhor. porque, na verdade, assim, como as famílias têm muitas desigualdades, questão da vulnerabilidade, a questão do desemprego do pai, da mãe ser a geradora da família, então, com isso falta mais condições de poder, então, fazer com que os seus filhos também possam, porque acaba sendo um ciclo, né? vicioso de poder estar chegando e se desenvolvendo, tendo um acesso melhor socialmente. Políticas como cotas nas universidades, reserva de vagas, ajuda a diminuir essa desigualdade? Contribui. Não é a única forma, mas também contribui. Quais outras formas que seriam necessárias? Acredito que nós já... tem algumas coisas que eu acredito que a gente já conseguiu superar. Se a gente for analisar de um tempo para cá, tem um pequeno avanço no sentido de que algumas famílias e alguma população negra já conseguiu avançar algumas coisas, outras não, né? E eu atribuo, sim, a questão da desigualdade inicial, da forma como o negro foi inserido na sociedade, da forma como ele veio, da forma como ele teve acesso. Então, ele tem uma herança ainda de desigualdade muito grande em relação aos demais, assim. E aí se entende que esse processo de exclusão, que está na origem do que a Vera está colocando, ele vem se reproduzindo na nossa sociedade ao longo dos anos e chega até os nossos dias, então, com formas atualizadas, né? Seria um racismo enraizado na nossa cultura. Qual seriam essas formas, né? Exatamente. O racismo que ainda permanece por todas as instituições e todas as formas de relações sociais, ainda entre nós, e que aí acaba por empurrar, muitas vezes, as crianças negras da escola, fazendo com que, então, o acesso e o crescimento não sejam o mesmo das crianças que não são negras. Essa questão do racismo enraizado, tem agora em fevereiro, em março, saiu na imprensa, que uma menina de 12 anos do Distrito Federal, ela foi espancada pelas colegas e ela relatou depois, quando foi registrar queixo na polícia, que as colegas fizeram isso, bateram nela, porque, por ela ser negra, né? Um racismo que já começa desde a escola, né? Como se evita isso? Espera. Na verdade, essa é a meta ao ser alcançada, inclusive, pelas políticas públicas focalizadas que nós vimos tendo no nosso país nos últimos anos, né? Mas, enfim, a transformação, ela só se faz se o conjunto da sociedade se empenhar nela, e não somente a população negra, né? Não é uma responsabilidade nossa a superação do racismo, é uma responsabilidade da sociedade. E aí as formas são inúmeras, né? Desde uma mudança nas relações interpessoais, do ponto de vista individual, quanto a implementação e a execução de políticas públicas, quanto a transformação dos sistemas educacionais, dos sistemas de justiça, do sistema de saúde, enfim. Na verdade, é necessária uma transformação de forma coletiva na sociedade para o enfrentamento desse fenômeno. Porque, pelo exemplo que tu traz, inclusive, já se vê o quanto ele ainda é potente. E é interessante que, lendo essas notícias, essa criança disse que não queria mais voltar para a escola. Aí, se acontecer isso, ela acaba indo para aquela outra estatística dos 41% que não trabalha nem estuda, né? Exatamente. Ela acaba sendo excluída, né? De uma forma mais, digamos que, velada, né? Porque não é direto, não se diz, né? Tu não vai ficar aqui porque tu é negra. Mas tu falaste desse exemplo, que eu acho que esse exemplo, ele é muito atual. Eu, pessoalmente, já passei por um exemplo desse e várias outras mulheres que trabalham conosco já passaram por isso. Então, ele se atualiza, né? O tempo passa, mas o racismo, ele continua se atualizando com requintes de, exatamente, de tecnologia, de conhecimento, de avanço e tudo mais. Acaba ficando, acaba não saindo daquela estrutura. Não saindo. Ele acaba no fundo. A essência é essa, né? E, voltando aqui, falando dessa questão das mulheres negras, quais as principais dificuldades que elas encontram hoje? Eu acredito que ainda existe muita dificuldade para a questão da entrada no mercado de trabalho. Acho que isso ainda é, ainda, uma questão importante, assim, né? Isso no âmbito do total, né? E a gente também sabe que elas enfrentam também dificuldades, nessa questão familiar mesmo, de elas terem que gerenciar, né? A sua casa, cuidado com os filhos, a ser a provedora dessa casa. Então, isso também é uma grande dificuldade, é uma grande demanda para ser vencida. Maria, tu vês que esse preconceito é por ela ser negra, por ela ser mulher ou por ser uma mulher negra? É. Na verdade, há uma conjunção de fatores, né? Há o que autores mais recentes vêm chamando de uma interseccionalidade no que se refere à forma como a incidência da discriminação realmente atinge as pessoas, né? Então, as mulheres sofrem preconceito e discriminação por serem mulheres, as mulheres negras também por serem negras, e existe ainda um fator de classe social, que a maioria das mulheres negras ainda são pertencentes à classe econômica mais desfavorecida, né? Então, nessa situação, há um conjunto, há uma verdadeira combinação desses fatores que acabam por fazer com que fique mais complicado o enfrentamento das diferentes discriminações, do racismo, do preconceito de gênero, né? Em relação às mulheres. E o preconceito de gênero enfrentar esse preconceito dentro de casa também, né? A própria violência, né? A violência doméstica, a violência contra as mulheres assume determinado caráter também de acordo com esses pertencimentos, né? Porque, bom, para uma mulher que está numa situação de violência, se ela tiver uma boa escolaridade, se ela tiver uma situação econômica mais favorável, se ela puder contar com uma rede de serviços e de bens que ela pode acessar, isso dá um fortalecimento para o enfrentamento daquela situação e o rompimento da relação de violência. E hoje tem como ir atrás, né? Isso, além dos aspectos subjetivos, não tendo isso, fica muito mais complicado. Vera e Maria, eu peço licença para vocês agora, porque agora aqui no Cidadania é a hora de falarmos sobre dicas ao cidadão. E Mariana Baile já está aqui com a gente. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Carlos. E boa noite você de casa. O assunto de hoje é reciclagem de lixo. Uma escola em São Leopoldo, a PV Sinus, está com um projeto bem interessante na área de reciclagem do lixo eletrônico. Eu conversei com uma professora da escola e os alunos do nono ano do ensino fundamental desenvolveram um projeto nesta área. Os alunos do nono ano do PV Sinus estão com pesquisas na área de mídia e tecnologia, que é o tema da Feira de Ciências deste ano. E a partir deste interesse, desta pesquisa dos alunos sobre esse assunto, surgiu a curiosidade sobre o descarte correto do lixo eletrônico. Desde computadores, televisores, impressoras, o que fazer com este material, né? E eu conversei com a professora de ciências, que é a Jeanne, e ela me explicou, a Jeanne Dreyer, me explicou que muitas vezes os alunos e a população em geral desconhecem os produtos químicos e os produtos tóxicos que compõem esses materiais, como por exemplo, o mercúrio, o fósforo, enfim, produtos que podem causar diversos problemas à saúde humana e também ao meio ambiente. Quando em contato com a natureza, esses produtos causam poluição na água, no solo, enfim, e em contato com a população podem trazer diversos riscos à saúde. A saúde principalmente, por exemplo, das mulheres grávidas, porque podem receber algum tipo de contaminação e isso causar, inclusive, a má formação do feto. Então, esse trabalho que a escola vem desenvolvendo começou com os alunos do nono ano, mas se espalhou para toda a escola. Os alunos passaram nas turmas, mobilizaram os alunos das outras séries e agora o projeto está sendo ampliado para toda a comunidade. Ou seja, se você mora em São Leopoldo, na região, pode realizar o descarte correto desses materiais na sede da escola. A escola que fica na rua Brasil, o endereço que está aparecendo no seu vídeo, número 839, em São Leopoldo. Nas terças e quintas, a partir de amanhã, você pode se dirigir até a escola e realizar o descarte adequado desse material. Muito importante, né, Carlos? Uma iniciativa como essa. É interessante porque promover o conhecimento científico nas crianças, nos pequenos, em pequenos atos, é fundamental para quando eles crescerem, se tornarem cidadãos mais conscientes, né, Mariana? Com certeza. É importante desde a escola a gente já promover essa consciência nos alunos. E o Brasil, inclusive, segundo a Organização das Nações Unidas, é o campeão entre os países emergentes na produção de lixo eletrônico. Portanto, desde criança, nós temos que mudar os hábitos e ter consciência de que a tecnologia traz inúmeros benefícios, mas também produz muito lixo, né? E esse lixo tem que ser descartado adequadamente. Consciência ambiental, né? Com certeza. Amanhã eu volto, Carlos, com mais dicas do Cidadão. Então tá, muito obrigado. Até amanhã, então. Até amanhã. E o Cidadania agora faz um breve intervalo. A gente já volta. Promover o diálogo sobre a política de assistência social e sua ligação com as demais políticas de saúde, mulheres e igualdade racial é o objetivo do Seminário Nacional Mulheres Negras e a Universalização dos Direitos Sociais. O evento será realizado nesta quinta-feira em Porto Alegre. Para falar sobre este assunto, nós recebemos hoje no Cidadania a assistente social, especialista em violência doméstica e coordenadora da ONG Sempre Mulher, Vera Lúcia Sintra. Também participa da nossa conversa, psicóloga e coordenadora de projetos da ONG Sempre Mulher, Maria Luísa Oliveira. Você que está nos assistindo pode participar ao vivo do programa. Então, envia seu comentário, sua pergunta para a gente através do telefone 3230 1530. Esperamos a sua contribuição. Vera, então, amanhã é o seminário, né? Qual o objetivo desse seminário? Esse primeiro Seminário Nacional Mulheres Negras e a Universalização dos Direitos Sociais. Nome grande, quer que explique o que significa isso para o nosso telespectador. Você, ok. Assim, o seminário, ele vem sendo pensado já há muito tempo, tá? Por quê? Exatamente porque a política da assistência, ela é a política que é a universalização, então, da política social, né? Para aqueles de quem elas necessitam, tá? Então, assim, nós dissemos no primeiro bloco que as mulheres negras, né? O público negro são as pessoas que acessam mais essa política, né? E a gente tem uma ideia de que ela precisa ser transversal às demais políticas. Ela precisa estar casada com as demais políticas para poder dar conta das necessidades básicas que esse povo necessita, né? E com isso a gente pensa também, pensou na discussão, que ela seja uma discussão na área da educação, na área da saúde, para poder, então, fazer essa transversalidade da discussão. Por que a gente pensou as mulheres negras? Exatamente por isso. Porque elas são as mais, né? A gente considera que somos as mais, que precisam de mais respaldo, enfim, né? Dentro dessa política. É verdade, fazer políticas públicas mais direcionadas, né? Fazer políticas públicas mais direcionadas. E eu acho que a gente pode, a Maria Luísa já apontou, que elas são políticas que deram conta de uma série de coisas, mas que eu acho que a gente ainda pode melhorar mais. Eu acho que a gente pode avançar mais, né? Em que sentido você precisa avançar mais? Avançar mais na condição, por exemplo, que a gente tenha uma saúde mais adequada, que a assistência social, que ela seja uma assistência que efetivamente dê conta de uma série de coisas que ainda não dá, né? A gente já saiu de alguma coisa, assim, de um período de tempo que a gente tinha, sim, que a assistência social tinha que dar conta. De todas as coisas, inclusive, da hora de encaminhar para médico. Isso a gente parece que a gente já conseguiu vencer, né? A saúde básica tem que ver já no primeiro imposto, né? Parece que isso a gente já conseguiu vencer. A própria educação também, a população sabe que se dirige para lá. Antigamente, ela precisava ir na assistência social, pedir o encaminhamento para conseguir a vaga. Isso parece que diminuiu. Já é uma evolução, né? Evoluiu, né? A gente precisa melhorar isso mais ainda, sabe? Eu acho que a gente pode, precisa aprofundar essa discussão. E eu acho que com essa discussão a gente vai ouvir as pessoas que estão lá na base, as pessoas que são líderes comunitárias, que conhecem bem as pessoas. E também vamos ouvir teóricos que se debruçam sobre o assunto, né? Que é para a gente poder efetivar e melhorar, ajudar, contribuir para essa melhoria dessas políticas. Que a ideia é da gente ter propostas finais do seminário também para estar encaminhando. Maria Luíza, quais são essas propostas que vocês querem? É, a gente tem a expectativa, né? De que o diálogo travado com os diferentes segmentos da sociedade, porque vai ter, como a Vera já apontou, estudiosa. A gente espera que tenha também algum diálogo com gestores, né? Gestoras públicas. É fortalecer o reconhecimento de que a assistência social hoje é uma política. E que os direitos sociais são direitos reconhecidos pela nossa Constituição de 1988. Então, hoje, trabalho... São direitos universais, né? São direitos universais. Homem, mulher, branco, negro, né? Trabalho, saúde, educação, moradia. Atualmente, são direitos. E a própria política de assistência social é que ainda carrega um certo ranço em função da forma como ela foi sendo construída no nosso país, que se origina lá muito das instituições de caridade, das instituições originadas das diferentes igrejas, né? Enfim, essa política ainda carrega um certo... Uma certa... Um certo estigma de assistencialismo, né? Então, a gente espera fortalecer com isso o reconhecimento da própria política pública mesmo como uma política, como é saúde, como é educação. Vera, eu quero que tu faça o convite para o nosso telespectador, né? Que está nos assistindo, sobre o evento de amanhã, né? Primeiro seminário, né? Pode... Primeiro seminário da mulher negra. Primeiro seminário da mulher negra. É o primeiro seminário nacional, tá? Da mulher negra. Acontece amanhã, quinta-feira, né? No Centro Cultural Érico Veríssimo, na Rua da Praia, antiga CE, né? Vai acontecer das 8h30 da manhã. Primeiro horário é para o credenciamento. E vai até o final da tarde, 18h. Por favor, 18h. Então, no Centro Cultural Érico Veríssimo, Rua dos Andradas, 1223, né? 1223, exato. Antigo Centro Cultural CE, Érico Veríssimo. Isso, isso. E o endereço da ONG Sempre Mulher, quem quer contribuir com vocês, quem quer tirar dúvidas com vocês, como é que... Tá. Então, o endereço... Nós ficamos localizados no Sarandi, a gente tem um telefone, tá? 3344-9591. O e-mail é sempremulher.com.br. E fica na Rua Xavier de Carvalho, número 80, aqui em Porto Alegre. Dentro, aqui em Porto Alegre. Bem tranquilo de se localizar ali no lugar. Vera, Maria Luíza, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Cidadania. Desejamos que um sucesso no seminário de amanhã e também nas lutas que vocês fazem, lutas tão bonitas, né? Que a gente precisa cada vez mais aqui no nosso país para diminuir essas desigualdades. Obrigada. A gente agradece a oportunidade. Obrigada. E o Cidadania de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua companhia e não esqueça de participar, enviando suas dicas, sugestões através do nosso facebook.com.br.